eu achei que ia pegar uma coisa normal eu também peguei aquela normalzinha tipo nessa conta aqui ou na outra é nessa conta aqui a tal da CZ 75 Crash eu não gostei dela achei ela é realmente esquisita aquela pistolinha eu ainda prefiro a a a a a Sig Sauer e assim que é bom né se que é boa gente se acostuma com ela velho tu não quer mais jogar com outra pistola é mesmo que eu estou jogar a capara vai jogar com a capara não que a PKP vai jogar com outra metralhadora nossa que diferença que dá é estranho jogar com outra arma vamos nessa agora é muito certo ah no mínimo no mínimo umas três por vez né tem que fazer a fazer quase como um fio na faca agora ah pois é eu quero ver você matar aqueles escudeiros tudo na faca agora eu quero ver vocês matarem na faca os demolidores lá em cima da casinha também os escudeiros quero ver matar o comando do final lá na faca não os escudeiros os escudeiros eu quero ver ele matar na faca na minha fazinha aqui eu mato não escudeiro não dá se você cair se você cair na facinha dá pra matar vai ver só na segunda parte eu vou lá matar o comando na faca você vai ver ah tá bom tu vai jogar a faca nele então só aguarda e eu me serve é rapaz sei não alguém que alguém não entrou e o meu pingue tá a coisa mais linda do mundo fazer vocês tem que ser o Chuck Norris e eles estão utilizando para atacar nossa base principal pegue um lança-missiles e acalm é Chuck Norris e Maguiar né quem vai tirar a ativa oh faltou deixa eu ver quem é que faltou entrar aqui estamos em quatro só o meu tá ainda o Chuck gelado o Chuck tá patinando o Chuck tá patinando ainda um pouco muito bom mas não tá aparecendo por nós o Chuck e o Chuck vou pegar a arma lá o Chuck o Chuck é pegar kill nessa tua arminha não não pode atirar é porque eu não dou conta não ah mais um pouquinho e você dá esse negócio lhe dai não Ho Mato Rapazada curso OBPA APEAR PARA CHEGO TRAVA MEU COMPUTADOR AU listed MAE Meine dd ai 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 quase morri é é é o buti aqui quando ele não consegue não consegue atirar ele vem e da faca a coronha d'arma o chopp entrou ah é o chopp entrou chopp gelado chopp tava falando nisso deixa eu pegar a direita aqui junto que daí eu to mais vem e pega a esquerda lá o meu negócio é eu não sei cara eu costumei jogar desse lado aqui ó e não passa bolinha se eu jogar aqui mas dois suzinhos ai não dá ai é o lugar de tem que ser o médico aqui então nós estamos sem médico né vem um comigo ou um lá na esquerda é o chopp vem pra cá chopp é que aqui eu consigo pegar as três bolinhas lá do lado de lá eu não sei eu não consigo não sei porque é que eu sei pegar máximo duas eu pego as três aqui na na eu não pego nenhuma eu não pego nenhuma não sei se podem pegar ai eu pego só a minha pegar bolinha não é comigo ah pois é não sei se é verdade as maquininha né as maquininha no caso as maquininha voadora ai ó a maquininha voadora o negócio de bola não né o negócio de bola é coisa de bolhola ai é coisa lá do 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 carro do dinossauro lá tem que ripando lá do arco ó é o arco do arco é o negócio de pegar a bola é brabo 459 mil tiros nele atenção o navio está atirando caralho olha não é bola é capsuladinha de torre eita caralho eita caralho uma passou duas passou aqui não passou ninguém aqui quando é ruim que quando caiu matou e chapaia tudo eu não consigo pegar a terceira a terceira é ruim de pegar quando treme é bem difícil a minha tem 30 tiros dá para pegar só duas a primeira é certa eu tenho que pegar a terceira ó quer ver eu matar o commander na faca então sobe certo ah tem no chão deixa um lá no chão para ele matar na faca lá não não preciso vai dar merda não não ele disse que ia matar na faca agora ele vai matar lá no chão a hora que tiver um lá tem um lá matou ele ó caiu mais um ali ó olha a coisa ruim ó matou o commander lá vocês falaram que ele não ia matar na faca e sem contar que ele nem caiu no chão né é ele pegou no ar ainda vocês viram aí fala que ele não mata na faca olha aí ó e aí e aí levantou aqui e aí levantou aqui deixa eu abrir aqui pro lado aqui e aí levantou aqui uma máquina desgraçada lá me moendo aqui aí e aí e aí e aí e aí a máquina tem resta tem eu vou desturar aquela máquina lá estourada boa a máquina já foi agora agora a coisa ruim vai lá pegar na faca os bootzinhos ah mas caiu aqui atrás coisa ruim mas tem mais uma máquina é verdade é verdade mais uma porcariazinha daquela lá ó tem boot aqui ó deixa ele pegar ah vocês não deixaram é só pegar na faca nem matar na faca cd de kill cd de kill eu acho que era o boot que queria te matar na faca não nós cd de kill cd de kill e aí e aí e aí e aí e lá vamos e lá vamos nós e lá vamos nós e aí e aí vamos nós eu vou ativar ali então tá segura a porta rapaz mas essa mulher que fala aí a dramática para caramba velho e aí e aí mei para vocês também esses botes estão indo em câmera lenta A minha boa, estamos procurando em câmera lenta Oh, meu Deus Oi Troqueando a descida aqui Descubirei, cuidado Meu, tem um falecido aqui Ah não, demolidor Não gostei de você atirando em mim Nossa, eu tinha reparado nisso Toma, tosada na cabeça Ixi, eu fiquei cego Vai morrer alguém Vai não Se ele morrer lá, já morreu Aqui sempre morre Eu não dei um tiro Eu só matei aquele que estava tentando matar Vocês ali Eu não dei um tiro Deu um combo kill ali Deu um combo kill ali Deu um combo kill na face Foi por pouco Errei a porra da porra da bala Você errou mais Você acertou? Coisa ruim acertou Ah, coisa ruim acertou Deu um 3pc aqui em mim Deu um 3pc Que coisa velho Fica dando 3pc aqui Oh, travou aqui o negócio Belíssimo 3pc Médico ativa a porta pra nós Vou ficar aqui Tô com 3pc Vou ficar por aqui Tá tranquilo Faz aquela parada Passar reto lá Oh, me matado Vou pegar outro buraco? Ah Passar direto Sem máquina e sem bot Deixa Antes que eu caia aqui Segura aí É agora que Passar direto Sem matar nada Passar direto Lá nas máquinas Lá sem nada Vocês vão ver Agora como é que funciona Essa bagagem Porque senão Eu vou cair aqui Vai me dar 3pc Passa o quinta Boa, voa, voa Cara Fiquei em parada Eu consegui Fiquei em sério Aê Não mata ninguém Ah, mata Mataram eu Mata ninguém Vai mal, vai mal Ficou um tá bom Morri Eu acho que parou Meu 3pc agora Ah, continua A porcaria, velho Internet lixo Mais uma Ah, velho Coloca aí Que é, velho Eu entrei aí Depois sobrou uma Mata Que já avisa, beleza? Opa Aí Aí 3pc aqui Tá feio O negócio Não, deu 3pc Feio Aqui pra mim Vamos indo aí Vamos ver o que vai dar aqui O que foi que ele É Não, deu 3pc ali Cara, fugiraram Ficar lá em cima Entrou Entrou o menino Acho que é o doutor Jurídico 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 Boa noite Meu filé Ah, é ele meu amigo Beleza, boa noite Show de bola Caraca, né Véio 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 Que nhaca Véio Que nhaca, cara Ping de merda É só pegar a bazuca Só pegar a bazuca Pra levar lá na frente Jogar lá Não vou nem atirar Aqui com esse ping de merda Que tá aí Tira, cara Tira é bom, cara O ping é bom Que não morre Não morre Mas também não mata nada Não acerta nada Porque até a bazuca Chegar lá Leva 3 horas Você atira lá Da quina Quando você tá lá No final do mapa Ela chega no helicóptero Que é isso, mano Que é isso, mano Eu sabia que você ia fazer isso Eu sabia Que barato Mas ele levantou bem na hora, mano Cara, a minha sorte Porque eu tava aqui No campo Pensei que você tinha Voltado a coisa pra cá Tá um tiro nesse cara lá Fica pra lá Que porra Errei ele ainda Ainda meus piazados Acho que agora melhorou Meu ping, velho Vamos já detonar o avião Por aqui, né? Mas vamos lá Sem esperar muito, não Ai, bosta Que bosta Quase me matei, cara Alvo a 6 horas Atacando Alvo a 6 horas Atacando Vamos ver se tá tudo protegido Tudo protegido Tudo protegido Nossa, velho Quando o ping tá ruim Tu não acerta a porra Do helicóptero de jeito nenhum Ah, ping? Não, não adianta atirar É perda de tempo A bazuca leva 2 horas pra chegar até no helicóptero Como é que é o nome dessa porra aqui? Ah, esse break Ah, esse break Deixa eu sem Amanhã é uma feita Que isso, o vaso não tá em longe Fiz o que? Fiz o que? Fiz o que? Fiz o que? Ai, logo pra cima Dono de bolo Cadê vocês? Pisa Nossa, deram uma bazucada aqui dentro Pra bonita ir ver agora Tentando contato com a bazuca Fazer o cabelo, né? O cabelo tá guardado Tô vindo pegar o cabelo Fazer o cabelo, né? Deixa eu secar o chão Coloque aí É no chave, né? É, só que vai... Mais ou menos Pega a cor da cor aqui na frente Vai cair uns bootzinhos Coisa vai virar ele Não tinha tiro Espera aí, pessoal Já pra aqui Uhul Eu vou atirar uma... Lança-foguete Não, agora tá o menino Não, o lança-foguete tá pouco dano Atire com a arma até melhor É Vou virar ele pra cá Virou pra cá Virou pra lá, gurizada Tá girando feito doido Aê É sério Quem foi que colou assim? O médico É Coisa do Quintas Querer rodar o artilheiro O grandalhão Carai, velho Não, mano Foi eu não Foi o chope Chope gelado Viu da tia com o Vesta manhã Na cama Tio Você não pode jogar? Não matei ninguém Não tinha ninguém pra você matar Ruxamos demais Ruxamos demais Não veio muito Interruxou demais Não veio bot Aí, ó Meu ping tá assim, ó Ele tá roxo, vermelho Cordeirol tá virado no arco-íris Ainda bem que a gente veio aqui primeiro Nós não fomos no Axerno lá Porque no Axerno é Não tem nem como Não tem nem como, cara Tu acha que eles deixam o cara atirar? Essa rapaziada deram bazuca pra eles, velho, ó Já vi Isso aí Ah, pois é Ninguém Ah, ativaram Isso aí Só que não vai vir Não vai vir nada lá Linda, porra, linda Tem nada ali, velho Nós não chamamos demais ali embaixo É, mais uma pro canal do Valor É Nós não chamamos que nem maluco Ainda vi o Zor fez Ó, 14 minutos, meninos Estamos quase no final Tem o Quintas de novo no meio, Quintas Isso É, aquele velho padrão, né É, agora nós vamos morrer pros Vamos no Alvo Se matar, destruir A primeira é a terceira Depois é a segunda e a terceira Não, é todas Na verdade é todas Esse negócio de primeira e terceira Todas O meio aí é Não, no meio é ter sequência Ter sequência No meio é as duas primeiras Depois duas segunda Ah, mas eu vou pegar o que eu puder Aqui do lado de cá É, não, pega o que você puder Mas que tem sequência, tem Meu lado foi a estrela Eu acho que tá indo Porque o médico tá te ajudando Ah, mas não é necessário Mas o médico ajuda também Ajuda Poxa, meu kombuki nada Não vai me dar meu kombuki Eu não vai, né Não vai, né Não vai, né Ajuda de uma aérea Que coisa Ah, nem vou atirar Não Se eu fazer kombuki eu posso fazer Atenção equipe Cápsula de torres foram lançadas Destruam natural Essa pendura da cara Aventura, cara Aventura, cara Olha, estourou aí Em cima do chão Ah, Joe Adios, bolitas Agora é Demolidores Olha, lá vem os chatos Lá vem os chatos Pessoal, não esquece Aqui na lada Tô te ajudando Tô te ajudando Tô te ajudando E já Mostra isso tudo Caraca, eu dou uma muniçãozita Aí Opa, mais umzinho lá Pra matar Ah, não Ficou em cima Pode, pode matar Não, falou Ficou em cima Pô, ia dar uma munição pra fuzileira Aí Nossa, aqui é a segunda leva, né Exato Eu vou tentar pegar as três aqui Ah, passou Não consegui pegar as três Não, não passou não Não, não passou Mas eu não consegui pegar as três Era pra pegar Não consegui Mas eu vou pegar essa aqui Bem rapidinho Aí Nossa, eu tenho que cuidar Um ao outro aí Ajudar um ao outro aí Porque eu trouxe a ECT Assim, vai ser sempre o mesmo Agora é escudeiros Escudeiros Tenta ajudar eles lá na pista Estola lá, médico Ah, mas tem o cano todo Pode matar o amigo É, né Tira pra cá Tira pra cá Pra cá Aí, ó Aí, ó Não é que carregar Tá de sacanagem Pode vir pra cá, demônio Um ótimo bom pra você Nas suas costas Nas suas costas Aí, mais ou menos Eu vou tirar É isso Pode morrer Obrigado, meu lindo filho Atrás de vocês ali Atrás de vocês ali Falou o que? Falou o que? Aí Valeu, mano Pronto Aí eu consigo matar os bots Não, não precisa levantar não Assim eu consigo matar os bots Aí, já foi Bot não tem mais agora Acabou Porque se você deter Esse mata Estado-entrado Pelo menos Você vai te matar É só essa leva agora Que é o caralho Dois, meio Três final Mas se puder Destruir as outras Também é bom É, fácil É, quanto mais pegar melhor Quanto mais pegar melhor Eu vou pegar um Aí, ó Passou uma aqui Passou uma aqui É, passou uma ali Estou atirando nela já Já estamos atirando nela Já foi Isso aí Pode deixar que eu vou usar Não tem não Eu tomei muito dano Da máquina ali Eu vou ter que dar uma Regenerada aqui Fui ajudar A pegar a máquina ali Tomei dano pra caramba Eu não vi máquina Pé, que chato, cara Agora é para aquele Contador Ah, ele quer matar Na faca Quer matar Na faca Deixa lá Vamos ver Ele matar Na faca Só vou matar Aqui do lado E o demolidor Lá em cima Não consegui matar O demolidor Lá Que o demolidor Fui mais rápido Agora é foder Que eu estou sendo Ia matar Matei na pá Ele me matou Mas matei na pá Gente, vocês estão brincando Vocês não tem Redência, porra Não, cadê o mec Para dar um res Aqui, não tem mel Tem um boot Aqui no meio Ainda, gente Tem um boot No meio Aqui, ó Olha, tamarrou todo mundo Não, estou aqui Ah Sobrou Coisa ruim Ah, foi brincar De matar na faca O outro boot Me matou Não, tem que matar Tem que matar Eu junto Ah, danada Isso aí Oh, não diga Não diga Não diga A dona mulher Diz que ela passa Pró Brincando Na faca Bateu nossa base principal Ele é a gru Pito É Você tem que ver os malucos Que tem aqui Até bazuqueiro Estão matando com faca Uns deitam no chão Para não ir para frente Ah, o outro O outro joga o sapato O outro joga a meia No bote Teve até um que jogou uma cueca Com freada de caminhão Eu jogo o nosso foguete aqui É isso Ah, então eu vou lá jogar a granada Você joga o que? Você joga o que? Você joga o que? Você joga o que? Eu achava melhor Eu joguei a granada O único cara Que sai saindo do jogo Aqui, pessoal É É, esse cara aí Se deu mal, sabe? Você quer, bebê? Ele foi tirar um cochilo Dentro do elevador E morreu Ih, o chup saiu Já voltou, já Voltou Eu tô zoando Ele se descreve A hora que eu chego aqui E o meu ping Continua Ah, bosta Alguém tira esse megafone Do cara Esse viadinho É o que aparece no final Lá com um tirinho no braço É Não faz nada Só fica berrando o tempo todo Aí Depois no final Ele aparece Todo bobo Aparece lá Todo bobo Junto com os carinha Que bobo alegre E já era A equipe Nubinho Pessoal, todo mundo Tira o bazuca agora Pega uma bazuca Não, agora sim Não, eu atiro Vem comer Tem um bússetinho na frente Aqui Tira o bazuca Tira o bazuca Tira o bazuca Preta não Vermelha Tá Vermelha Só que ele não quer mirar em mim. Ele até... Opa, mirou em mim agora. Tem resta aqui, mano. Você põe a minha? Ah, filho de uma ego, deixa eu jogar em baixo, seu porra. Ele que ama. É? Aí, ó. Eu fui pra atirar no boot e não atirei porque tava em cima de você. O boot tava em cima de você, não tinha como atirar nele. Pode ser. Vou voltar lá pro lugarzinho medíocre, senão eu vou tô fudido. Ahn... Ó, vou chamar a atenção dele aqui, rapaz, já foi. Já foi, né? Já foi, rapaz. Sobrou alguma bazuquinha aqui pro cara pegar, será? Acho que não. Dá uma olhada ali lá, talvez tinha lá. Ah, não sobrou nada. Pega lá depois. Deixa eu organizar quem fica perto, quem a gente quer chamar a atenção. Eu vou lá na pedrinha lá, vou lá na pedrinha. Então fica perdendo a pedrinha. Vem cima da caixa. Vocês fazem o que vocês acharem, ó. Vou pegar a bazuquinha aqui e vou lá pra pedrinha lá. Onde quer que chama a atenção? Aqui? É lá naquela parada de tráigla. Hã? Atira no canhão da metralhadora. Daí quando aí te marcar, sai fora, volta, sai fora, volta. Eita, mas ele lançou um foguete na minha cara. Ele vai estar atirando em você, rovô. Daí tu tem que sair fora daí, né? Quando eu vou atirar, você sai fora. Pessoal, é isso aí. Outra coisa. Eu jogo geralmente naquele lugar ali, onde o Blackport falei. Ah, eu podia estar ficado ali, porque você deveria falar pra mim, vovô. Na paz, irmão. Na paz. Na paz. Eu deveria ter falado. Eu ia lá. Fazia lá o chamado do... O chamado da morte. Chamei na morte aqui. Ele veio, ó. É, por isso então que iluminou pra mim, esse safado. Porque eu chamei ele na morte aqui. Não, não, irmão. Eu acho que ele chama a atenção dele lá. Foi porque nós dá merda. Ah, chamaram errado. Puta merda. Quem que chamou, velho? Exatamente. Não foi. Não pode chamar ele aqui. Eu ia chamar ele aqui, mas aí chamaram lá. Não, não pode chamar aí, Black. Está totalmente errado aí, ó. Não, não. Eu chamei ele antes. Ele atirou atrás aqui. Estou dando tiro nele aqui, cara. Quem chama a atenção é o cara que está lá atrás. É, eu não chamei a atenção dele. Ele atirou em mim por acaso aqui. Não sei como. Não. Falou que ia chamar a atenção dele. Ah, mas aí foram você. Foram vocês, Black. Olha, olha onde eu estou aqui atirando nele. Olha onde eu estou aqui atirando nele. Olha onde eu estou aqui atirando nele. Nossa. O batedor me pegou lá por trás, cara. Vieram para cá, velho. Alguém fica atento pelo batedor. Eu não deixo passar esse bicho, não. Eu quero carregar aqui. Tentei na bazuca. Tira lá. Eu tenho, eu tenho. Só deixa eu matar o botinho aqui. Uma só. Espera aí que eu vou atirar. Cuidado que está cheio de botinho. Já foi. Já foi. Já foi, já foi. É que eu vou atirar a bazuca. Você é coisa ruim? Não, tá. Eu vou lá na pedrinha, tá? Eu vou lá na pedrinha. Posso? Fica aqui na frente, quem não tem, ó. Fica aqui na frente. Ó, eu tenho uma aqui, ó. Eu vou na... Vai ali? Vai ficar ali, vovô? Você fica aqui? Fica ali que eu... Fica lá que eu fico aqui. Fica lá que eu fico aqui. Tem bazuca aí, vovô. Vai lá na pedra, vai lá na pedra. Vai lá na pedra, vovô. Não, vou pegar aqui. Então deixa eu pegar na pedra. Pode vir aqui. Tem uma bazuca. Então deixa eu pegar na pedra aqui. Eu já tenho bazuca. Vai lá. Vai ficar aqui, vovô? Na pedra? Não estou conseguindo entender onde eu vou, cara. Estou perdidaço. Não, não sei. Vai ficar lá que eu vou ficar deitado aqui, ó. Então me chama a atenção. Não, então o Black Forte vai lá pra dentro do barco. Fica aqui fora. Não, não. Deixa que eu fico aqui. Ele não atira aqui em mim. Pode ficar tranquilo. É só ninguém vir pra cá. Aí, lá. É só pegar a bazuca e ele vem correndo pra cá, ó. Primeiro tiro. Aí. Aí. Dei um tiro nele. Só não aparece pra ele, tá, vovô? Agacha. Tem que ficar escondido ali, vovô. Só pegando frente. É. Atrás. Entrega aqui no barco lá. Olha o cara que não tá pegando dentro do barco. Aqui na paixinha. Eu tô pegando a frente ali agora. Agora que o barco virou. Mas era pra pegar dentro do barco. Recarregando. É, o barco agora virou pra lá. E eu posso atirar? Antes eu não podia. Daí eu vou atirar a bazuca. Vem o bote dentro do barco. O macho eu e o macho. Mas quem tá lá atrás pega. É. Não fica ninguém ali atrás. Tem que ficar dentro do barco. Não. Tem um do teu lado ali. Não tem. Eu podia ter ficado aí no barco também. A posição é dentro do barco. É que eu gosto de fazer aqui ó. Nesse ponto aqui. Aí o bote não ruxa. Mas tem dois pegando ali. Era só o médico ficar dentro do barco né. Vou usar ficha. Não, não. Não, não. Não usei. Eu tô aqui. Por isso que... É pra restar. Senão não dá ruim. Ai, ai, ai. Só pra sacaninha aqui. Vem. Eu vou aí dar munição pra você aí. Fuzileiro. Vem não. Mas isso foi instantâneo. Não vem não. Ai, ai. Nossa senhora. Será que ele tá com medo? Eu acho que tá. Eu acho que ficou com... Eu acho que bateu o desespero nele, véio. Eu acho que bateu o desespero no menino. Você tá louco, eu já... Eu preciso dizer que você é correndo pra cá, o barco te marcando e você morrendo. Eu falei, não, não, não. Não, não morreu só eu, né? Mata tudo vocês juntos. Mata tudo, destrói o barquinho e ninguém passa. Ninguém passa. E eu falei baixinho aqui, eu falei, quer ver só o que vai acontecer? Bota o cheque, cara. Ah, para comendo sol daqui do lado do meu ouvido e não ouvi nada. Ah, pois é. Não, eu ouvi quando ele falou. Quer ver pra sacanear? Cara, nós temos que pegar rapidinho aquelas bazookas ali, né? Vão explodir tudo logo. Não, eu tô com uma aqui, ó. Também tô. A hora que der cheque tem duas. É. Mas uma agora já sai no pique, a hora que explodir. Aí você tá sem, meu amor? Tô. Então core lá na frente pegada aí, a hora que... Não, pega aqui atrás, isso aqui atrás. É, ou aqui atrás, pega aqui atrás. Mas ele lá deixa. Isso. Eu vou pegar aqui atrás também. Reparem o lançamento de dois. Só deixa essa porra abrir ali. Aí, abriu. Não vamos errar eles. Então concluída. Todas as equipes, preparem por um ataque pelo mar. Infiltração e liga acrílica. Falta muito o bazooka. Falta não. Falta não. Falta não. Falta não. O Datento de dois, atual. Eu fui destruir essa máquina ali atrás. Eu não entro na frente porque eu vou destruir a máquina ali atrás. Ai! Eu ia destruir a máquina mas o médico ent tittando na minha frente. Desculpa interromper, mas detectamos algo em nosso sonar. Talvez você queira dar uma olhada. Mais uma pro canal do vovô. Mais uma pro canal. Tá aí. Mais uma pro canal do vovô. Vocês falaram pro bobalhãozinho, tá aí ele. Atrás de vocês aí. Alguém quer morango aí? Morango? Manda aí pelo Discord aí que eu aceito. O pessoal me dá três minutos e eu já volto. Opa, ninguém quer dar três minutos pra você. Já deixa a line no Chernobyl pronto lá. Então tá. Nenhum segundo não quer me dar. Três minutos de voo é coisa pra caralho. O negócio de dar três minutos é fogo, velho. Tem que pegar mal esse negócio de dar três minutos. Porra, full crawl, hein? Full, full. Aí sim. Aí é full. 320 pra conta, vovô. Isso aí. 320. Roberto Cunha. Ô, Roberto Cunha. Roberto Cunha, pra dar... Ele vai entrar pro nosso clã. Você vai trazer o Roberto, vovô? Ele já tá aqui conosco. Beleza. E aí, Roberto? Segue... Stayer Scout Frozen por dois dias. Ó, ó, ó. Eu peguei ela também. Só que eu acho que foi duas horas. Eu peguei por dois dias. Eu peguei por dois dias. Eu aceitei. Roberto Cunha. É... Eu peguei dois dias também. Ele tá sem clã, cara. Tinha que dar clã pra ser Roberto Cunha. Eu posso... Eu posso... Eu tenho... Eu sou... Posso colocar ele no Cren. No Cren. Cadê ele agora? Roberto? 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 Não, ele tá... Ele não tá no clã. Oxô. Parou, viagem. Ah, não vou. Ah, se eu tivesse adicionado ele aqui, eu podia convidar ele pro clã. Eu caí na escrita que ele mandou dentro do jogo ainda. Que viado. Rapaz, o que vocês querem passar agora? Pra mim, tanto faz. Eu só vou mais um, mano. Ah, vamos uma Sherman, então. Quem que tá de fora aí? Eu não sei. Alguém caiu. Doutor Destino? Doutor Destino tá de fora? Eu não sei. Alguém caiu. A operação de manutenção da... É o jurídico e doutor Destino. É o doutor jurídico. Doutor jurídico. Perdão. E o Roberto Cunha... E o Roberto Cunha também. Eu também tô ao vivo, caralho. Tem uns que pisou uma porra aqui numa live seguida. Caraca. É. Hoje eu rendo aí, vovô. Duas seguidoras. Duas seguidoras passando, né, vovô? Que é uma coisa... Parabéns, mano. Que é uma... Que é uma... Que é... Passando, né? Porque... O cara... Passando, fazendo, fazendo... Pia... Palhaçada ainda, né, vovô? É, exatamente. Tentando matar buti na faca. Tentando matar buti na faca. Matar buti na faca. Na chinelada. Na chinelada. É pra isso que serve o jogo. É isso aí. Tá. Vamos montar uma... 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 Que é que vai abrir aí o... O Quinta? Não vai esperar o menino? Vai. Cherno Pro? É, pode abrir aí uma Cherno Pro. Eu vou de médico, ó. Se quiserem. Eu vou... Vou pegar umas moedas aí. Eu não tenho médico nessa conta aqui ainda. Ah, falando nisso, eu tenho que pegar umas moedinhas também, vei. Bem lembrado. Putz, eu só com umazinha, vei. Se eu for de médico, eu preciso optar moeda. Eu tava com 70 moedas. Hoje eu tô com 24. Ah, eu esqueci de rodar a barboxzinha lá pra pegar uma moeda. Não tenho que comprar, vei. Eu tava com 100 ontem. Hoje eu tô com 75. Ah, mas aqui 20 e 25 moedas já dá estaldas. Aqui tem que ter pelo menos 8. Ah, cadê, 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 cadê. Achei. Achei. Vamos ver quantas eu consigo pegar rapidinho aí. Ah, na primeira rodada eu já peguei duas. É coisa boa. É, vovô, tá no jogo ainda? É, eu tô aqui. O Roberto me puxou pra cá. Ah, tá. Eu dou clan pra ele, mas eu não dou clan. Eu passo ele pro clã depois ali. Posso passar. Ah. Eu, coisa ruim. Por que eu tô pegando moeda aqui? Eu tô rodando barboxzinha pra pegar moeda agora. Quando vai esperar o menino chegar? Uns 3 minutos? Quando ele estiver na sala eu posso puxar ele pro clan. Tem vaga aí, vovô? Não, tá full. Só que eu vou sair daqui, eu vou com vocês, pô. Não tá, porque se você me chamar pra sala eu chamo pro clan. É, entendi, 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 entendi. É, ele tem que entrar na sala lá pra gente convidar pro clan, porque eu não tenho ele adicionado. É isso aí. Ah, eu rodei umas caixinhas e já peguei 10 moedinhas aqui. E resta. Só vou pegar umas a mais aqui pra... É, eu rodei ante ontem eu peguei 100. Sobrou 1.937. A hora que for migrar mesmo eu vou rodei tudo do GP, porque lá do GP não serve pra nada. Eu vou pegar umas 15 aqui, daí eu já... 15, 20 e já fico na boa pra jogar lá de novo. Eu tenho essa comida aqui aqui, é que será? 1.937. Oi, Zé. É a gente até com um... 5.6. Então... 5.6. Eu, tu é a quem tem 5.6... Eu, o outro, fui lá jogar, eu tava só com 5 moedas aí eu usei duas. Eu, o outro, fui lá jogar, eu tava só com 5 moedas, daí eu usei duas. vou rodando enquanto estiver dando moedas vou rodando aqui 12 tá bom eu peguei 20 rapidinho aqui só que agora parou de vir deixa eu ver opa agora voltou agora vai vir mais ou mais 6 24 nossa peguei três de uma vez só eu voltei bacana 25 26 27 duas de uma vez só ai e agora já chega também é eu vou ter que sair dessa nessa saia que eu lago roberto sozinho cara aí beleza peguei a moedinha vou mudar para mediquito que eu posso passar diretaço não tenho fita de médico ainda se vocês deixar lá pegar o concede agradeço eu tô pegar eu estou a pegar também e deixa eu só ver os meus equipamentos aqui eu acho que a povo que tá aqui dá para fazer duas line eu acho que dá dá por quiser chamar seu irmão aí também ele vai passar aqui isso pronto só precisa de mais precisa de um médico mais um médico e aí já fechou o que a nossa época não é assim que funciona eu cara pega as duas e chapado Caramba, um chapado Posta, né mano? Ué, saiu quem aí? O irmão do vovô saiu no... Ué, sei lá Eu entrei e saí Mas por quê? Você tá com bate, Serene? Não, eu tô no... Sabe jogar aí, Valsy? Quê? Sabe jogar? Xanobilprá? É Tem a fita até de passar sem morrer É, então bora O que que tá faltando aí? Procar uma bananinha aqui Matando um licorba Faltando um aqui, qualquer um Então vou quitar aqui então, porra Se terminar aí, tiver vaga Vai Cara, aqui a gente não tem preferência não, é porque O Valsy entrou, eu vi que o irmão dele não tava, ele saiu, aí se o irmão dele entrava, ele não entra Tem uma vaga Não Não, é que eu tô de PVP E eu botei você, fui seguir você Eu saia porque eu achei que você tava com a sala pronta Você tá com bate ou não? Não, eu tô no Walser Lane, tô programado pra PVP Tô jogando PVP na verdade É que eu fui tomar café, saí e voltei É Pior que tá em live essa porra Tá levando um dado no helicóptero Graças a Deus, Roberto Cunha Helicóptero tá dando um nó em você, vovô? É, lógico, puxa pro lado, filho de uma égua Aí, mais uma Mais uma live de passar com o Up Pro? É Ah, não tem um sessão Mais uma pro canal do vovô No oferecimento de Esparta Como é que é? Esparta No oferecimento de Esparta O seu clã Roberto Cunha Aí, Roberto Cunha quer clã Vamos sair, Roberto Ah, deixa pra ele entrar aqui na sala Que a gente passa o clã pra ele Tá, vou fazer isso, eu vou sair daqui Pessoal, pode jogar a Chernobyl aí, pessoal Deixa o Roberto lá na bate, fazendo um favor Vamos pra... Vamos pra debaixo lá com coisa ruim lá pra jogar o Chernobyl Como é que é, Roberto? Cunha Tá Eu saí, Seri, porque aquela lá você não deixou preparada pras pró E os meninos aí é tudo pró Eu vou ter que preparar ela amanhã pra prova, amanhã, depois Entendeu, não? Aí você já entrava com a gente Bora Ah, pelo amor de Jesus Ok Roberto Quintas Quintas Nossa Só Verdade, Quintas Vocês já estão em sala aí, já? É... Assim, não tem um por fora pra dar crampo, menino Roberto Cunha Pessoal, quem que vai descer lá? Ai, cara, burro, por que que não resta o médico, seu burro? É rapidinho, 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 Quintas Só dá o... só dá o crampo... Ah, agora já fodeu, já fodeu a nossa sala aqui Tchau 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 Tchau